Boa tarde pessoal, a ilha da Côme Mafalda, Rio Grande do Sul, Brasil. Estamos aqui no parque... Parque... Parque Del Plata, Uruguai. Mostrar um pouquinho das combinhas do Fuzz Club pra vocês. Vou começar aqui pela... La Rosa dos Ventos. La Rosa dos Ventos. Ali é a Côme Mafalda, todos vocês já conhecem. Não sei, não sei, amanhã é tarde. E aí, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Prazer imenso estar junto com todos vocês aí. Tudo tranquilo? Um prazer imenso estar com toda essa família do Uruguai que é o nosso Fuzz Club. Beleza? Fuzz Club Uruguai. Combi Fuzz Club Uruguai. Parque Del Plata, Uruguai. Aí pessoal, vou mostrar um pouquinho pra vocês dos antigos. Show de bola! Aqui pessoal, aqui é o chopezinho. Show de bola Olha pessoal, olha a linda cabanete Cabanete do shopping Olha pessoal, local lindo esse Lindo local Parque Del Plata, Uruguai Parque Del Plata É isso aí, é isso aí, é isso aí Aqui é as tortas e fritas do seu Aniba Boa tarde, aí como vão vocês, tudo bem? Tudo bem, é uma satisfação imensa estar aqui no Uruguai e encontrar com vocês aqui no Mar del Plata É isso aí, Mar del Plata? É o Parque del Plata Parque del Plata pessoal, retificando Parque del Plata Uruguai Aqui estamos trabalhando um pouco Trabalhando um pouco, vendendo salgadinho, doce, o que mais? Doce, cueca virada Cueca virada Queijo Beleza E tortas fritas E tortas fritas, legal Beleza Então abração em vocês e boas vendas, tá pessoal? Obrigada Ayrton Nada, abraços Aqui do lado tem cerveja artesanal E aqui pessoal, cerveja artesanal Olha que show de bola Nostros tipos, aí ó Nossos tipos pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Ayrton do Kombi Clube Sem Fronteiras, Rio Grande do Sul Mais precisamente a minha Kombi Amafalda É um prazer estar visitando aqui o país de vocês Ao qual eu me identifico muito Beleza pessoal? Ayrton A cerveja vermelha dele é muito boa Muito boa Depois eu vou experimentar alguma aí Eu vou tomar uma cervejinha vermelha aí Tá bem geladinha? Tá bem gelada? Então tá Bem gelada E tá bem fria Tá beleza então pessoal É um imenso prazer em conhecer vocês aí Façam as boas vendas Ok? Ok, graças Boas vendas pra vocês também